Ah, eu tenho que avisar pro Mestre Kami Tô chegando em casa Mestre Kami, Mestre Kami Que que é, Goku? Eu tô fazendo a comida Pão com mortadela Ah, esquece esse pão com mortadela Mestre Kami Meu filho, Gohan, tá nascendo Ah é? Parabéns Você vai ser um bom pai É, né? Será que ele vai ser forte igual a mim? Deve ser, né? Você tem um poder Muito forte Então eu acho que o seu filho também vai ter, né? É onde se esperar Bom, quando que ele vem pra cá? Bom, a gente tem que comprar uma cama pra ele, né? E arrumar o quarto Que o quarto explodiu graças ao Frieza Ah, isso não é comigo não Você que é o pai Eu só sou o seu amigo Que vai cuidar Mas eu não vou gastar meu dinheiro Com cama pra eu beber, não Você compra Bom, tá bom, né? É, você sabe onde vem de cama pra beber? Não sei Procura Poxa, Mestre Kami Eu pensei que você ia me apoiar mais Procura, ué Ahn Bom Tem muita comida na geladeira Porque Ele chega logo, logo Como assim ele chega logo, logo? E parece que ele vai vir bem altinho, hein? Será que ele já vai aprender a falar rápido? Deve ser, né? Bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou... Dormir Dormir não Eu vou treinar Porque já que tá aparecendo um monte de vilão forte É melhor eu treinar Vou treinar Tchau Tchau, Mestre Kami Bom treinamento pra você Quatro anos depois Papai, 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 papai Quando eu vou treinar? Ahn Pode ser agora Quer treinar comigo? Quero Bom Gohan Primeira coisa que você tem que aprender Você Tem que treinar muito Antes de qualquer coisa Ai, ai, ai Viu? Doeu? Doeu, né? E eu tô na minha forma base Eu sei até o Super Saiyajin E eu não tô no Super Saiyajin E eu sem nada Com o tapa eu te machuco muito Ai E eu nem tô com o meu Ki completo Eu tô com 20% O quê? Ah, 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 ah Ai, pode bater à vontade Que nem dói, filho Ah Ah Nem dói, filho Nem tenta Ai, cadê o Mestre Kami? Mestre Kami foi treinar Ele tá treinando muito Ah, tá Bom Quero comer Quero comer Quero comer Ai, vamos, filho Vamos Eu vou abrir aqui a porta Vem Tô indo, papai E aí Qual é a comida de hoje? Eu vou ver o que tem na geladeira, né? Que o Mestre Kami não vai no mercado faz Sei lá, dois dias Que o Mestre Kami não vai no mercado Então eu vou ver Ele vai sempre, todo dia Pra pegar uma coisinha ou outra Faz dois dias que ele não vai Quero comer Quero comer Ah Quer ver o Super Saiyajin? Você só ouviu falar sobre ele Mas nunca viu Quer ver? Quero Super Saiyajin Papai, o Super Saiyajin é muito bonito Deixa eu ver a cabeça dele Aqui É amarelo Nossa, que bonito É Você quer aprender? Ah Quero Quer tomar um golpe meu no 10%? No Super Saiyajin? Quero Ah Nossa, mas foi assim? Foi só assim? E aí? Desmaiou, né? Não, acordei Bom E agora? E agora? Ah Acho que agora me dá um tapa Ah Papai 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 Eu derrotei meu pai Papai 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 Oi Papai Você tá bem? Tô Eu fiz isso só pra você se transformar em Super Saiyajin E aí? Tá legal? Eu me transformei em Super Saiyajin Vamos lutar? Vamos Você sabe que ainda nem me machuca Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ai Calma, papai Acabei de me transformar Ó Ó Quer saber como eu consegui o Super Saiyajin, filho? Quero Eu estava lutando contra o vilão, Frieza Que disse que tinha derrotado o Mestre Kami Aí eu me transformei Ó Ó Ó Ó Ó Ó Sabia que teve uma época que eu não sabia nem como destransformava Mas agora eu aprendi Larari 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 Eu sou o Piccolo e cheguei na minha casa Pronto, agora eu vou dormir E boa noite E boa noite Ó Olá Quem é você? Quem é você? Ó Eu acho que ele se teletransportou É O Piccolo fugiu dessa vez Oi Ó Piccolo Quem é você? Eu sou o novo vilão, céu Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Eu vou sugar seu poder Não Ó Ó Ó Ó Ó Você é fraco, Piccolo Não, 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 não Cadê o Goku pra me ajudar? Não Ó Ó Ó Ó Tchau Fui, fui, fui Hã Vou ficar aqui escondido Verdade, não fui não Vem aqui Vem aqui Ó Ó Ó Ah é Vai embora A minha batalha não é com você É com o Goku Goku? Meu amigo? Não, você não vai encostar no Goku Tá é Ó Ó Ó Vai embora Vai embora Eu vou, mas eu volto Eu vou, mas eu volto Agora é só esperar o Goku Larari, larari Curirim, curirim, curirim Se lembra daquele cara que falei? Ai, que susto, hein, Piccolo Se lembra no torneio? O Goku? Sim, você tá gente amigo agora É Um tal de Um monstro que apareceu na minha casa Quer derrotar ele E agora? E agora? A gente tem que avisar pro Goku É, a gente tem que avisar pro Goku Vamos, Piccolo Por que que você veio na minha casa avisar pra mim? Hein? Por que que você não foi direto na casa do Goku? Sei lá Desculpa aí, curirim Boa noite Na verdade Acabou de amanhecer Desculpa aí por ter te acordado Na verdade Na verdade eu não tava dormindo Mas vai Ô Ai, por que que você teve que me bater? Bom Quem é aquele tal de Monstro Que o Piccolo Falou pra mim, hein? Tchau 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 Obrigado.